...com gols importantes. Olha o João Diogo, jogada individual, pode bater para o gol, bateu para fora! Que chance perdeu e foi a primeira mais importante para o Cruzeiro, João Diogo. Está aí o lance para você conferir de novo. Aqui para o lado esquerdo, pode ser uma boa, olha o Caio, embadiu a área, passou para o goleiro, vai pintar o gol, bateu! Salva o jogador do Cruzeiro, salva o Edu! O... incrível essa jogada, esse ataque do Corinthians. Do João, invadiu a área, o César bateu para o gol, passa à frente! O Bigu não conseguiu tocar na bola, mas foi... Olha o chute, o Cruzeiro chegou, o Franklin bateu e a bola pecou na rede e pelo lado de fora foi escanteio, né? Quando desviou a bola, foi chutada e desviou ali no jogador do Corinthians, o Serginho. Está aí o Edu. Natan entregou agora o ouro, Natan. Olha o Caio, passou, vai pintar o gol do Corinthians! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Caio! Para fazer o sétimo, dividindo agora a artilharia, numa infelicidade do... Olha o Corinthians, a bola passou muito perto do gol, no chute do Serginho, bola venenosa. Passou à direita do goleiro, Jonathan. E com o desvio do Jonathan, né? Está aí o chute, ó. Pé direito nela, bateu colocado! GOOOOOOOL! E que golaço do Fabrício, mandou essa bola no ângulo, para fazer o segundo gol do Corinthians. Dois jogadores próximos, Gabriel. Bola veio do Natan e o Gabriel, linda jogada individual, vai bater para o... . . Obrigado.